Qual é o caminho até a construção de um time campeão? Nesse vídeo vamos mostrar como o técnico Tele Santana chegou ao São Paulo desacreditado, superou a perda de um campeonato brasileiro para o maior rival e em seguida deu início a uma das eras mais vitoriosas do clube na história do futebol brasileiro. O ano era 1990 e um mês após Tele Santana sair do Palmeiras, o treinador foi convidado para assumir o cargo no São Paulo. Consolidado com inúmeras conquistas por diversos clubes do Brasil, ainda assim Tele Santana trazia consigo a fama de pé frio, muito pelas derrotas com o Brasil nas Copas de 1982 e 86. Com o campeonato brasileiro já em disputa, leva o tricolor até a final da competição, sendo derrotado pelo arquirrival Corinthians em pleno Morumbi. Em meio a desconfianças após a derrota, ainda assim a diretoria São Paulina opta por um novo voto de confiança ao técnico para a temporada de 1991. É o início da máquina mortífera. A gente vai se ver com o que eu faço 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 com Com a base do ano anterior mantida, quem se juntou a Zete, Cafu, Antônio Carlos, Raí e Leonardo foi um novo, velho conhecido da torcida. Miller surgiu junto aos menudos do Morumbi em 1984 e voltava ao São Paulo após passagem pelo Torino da Itália. E se em 1991 o time vence o campeonato paulista e o brasileiro, no ano de 1992 é a vez de conquistar também a América e o mundo. O rival na disputa pelo Mundial de Clubes era o todopoderoso Barcelona, comandados pelo mítico Johan Cruyff. O famoso Dream Team da Cataluña era a base da seleção espanhola e contava com craques como Stoikov, Koeman, Laudrape, Zubizareta, além de um jovem Pepe Guardiola. Considerado por muitos como a maior partida do São Paulo, sob o comando do mestre Tele Santana, o tricolor saiu atrás do marcador após golaço de Stoikov. Porém, em um jogo dominado pelo time brasileiro, brilhou por duas vezes a estrela do maior craque tricolor. Raí coloca o São Paulo no topo do futebol mundial. Se é para ser atropelado, que seja por uma Ferrari, diria Cruyff após a derrota. Após o incrível ano de 1992, o São Paulo não frustrou sua torcida e, em 1993, continuou sua saga de títulos. O bicampeonato da Copa Libertadores contra a Universidade Católica do Chile praticamente marcou a despedida de Raí, prestes a se aventurar no PSG da França. Para o seu lugar, o clube repatriou e entregou a camisa 10 a um velho conhecido, o polivalente Leonardo. Em dezembro de 1993, o São Paulo desembarcou novamente na cidade de Tóquio, no Japão. E colocaria em disputa o título de melhor time do mundo contra um fantástico Milan de Baez e Maldini, Costa Curta e companhia. A vitória veio após lançamento preciso de Toninho Cerezo para a Milha. Num misto de sorte e técnica, o atacante tricolor marcou um incrível gol de costas e com o calcanhar. O desespero tomou conta do time italiano. Novamente, o São Paulo era campeão do mundo. Mas como sempre no futebol, toda a gloriosa história chega a um fim. Em 1994, o time chegava à sua terceira final de Libertadores seguida. Para um Morumbi totalmente tomado, a decisão era contra o velho Sarsfield da Argentina. Em decisão nos pênaltis, o São Paulo deixou a chance do tricampeonato escapar para o time de Carlos Biak e Sheila Vert. Após derrota, o sentimento era de que a magia estava chegando ao fim. Além de Telê, que já dava sinais de não ter a mesma energia e saúde de outros tempos. Porém, entre 1991 e 1994, ninguém segurava o São Paulo. A decisão do Raí, o vento é contra, viu amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí, gol! Tênis! Tênis! Tênis Raí, São Paulo! É o pasto do título mundial Interclube! Olha o Raí, olha o Raí, olha o Raí! Depende até vocês! Amém! 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 Amém!